Vai trazer alguns esclarecimentos aqui para toda a advocacia e toda a sociedade. O colega do Rio Grande do Norte, Gabriel Bulhões, foi preso hoje, indevidamente, pela Polícia Roloviária Federal, quando vinha de Natal para João Pessoa para proferir uma palestra cujo tema, investigação defensiva, a sua importância para a advocacia criminal. E no ato de um procedimento inadequado pelos agentes que está sendo apurado aqui na Polícia Federal, ele foi detido e encaminhado aqui para a Polícia Federal. E todos nós aqui, a advocacia paraibana está solidária ao colega Gabriel Bulhões, que estamos todos acompanhando aqui o desfecho. Ele, neste momento, está prestando o seu depoimento e esclarecendo tudo, toda a controvérsia do caso. Tenho certeza que a verdade virá dona e estamos com o Gabriel Bulhões e toda a advocacia paraibana está unida nessa causa. Obrigada.